Olá meus web espectadores, trazendo mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo a gente vai jogar o Army Anti-Terrorism, Sniper Strike Swatch Shooter Esse é o nome do jogo, de graça, você pode baixar para o seu celular na Play Store do Android Estamos aqui sem my old days, vamos direto ao Play para ver o que a gente pode fazer aqui Aqui a gente começa com uma Handgun Uma arma pequena aí, de pequeno porte Imagino que ao decorrer do game a gente vai conseguindo fazer um upgrade aí nas armas Então vamos lá, aqui mostra dois cenários, deixa eu ver se eu posso escolher qualquer um dos dois Vamos aqui no primeiro Aqui eu tenho as missões, como vocês podem ver, e todas elas estão trancadas com a exceção da primeira Então vamos entrar aqui na primeira missão Dá um Play Aí vem uns anúncios que fazem parte do pacote Tá, começamos Opa, aí tem gente tirando em mim Opa Tá, consegui matar Tá, consegui matar Tem um carinha aqui, tem um carinha aqui que não me viu ainda Opa Ele tá cego, porque depois de um tiro desse não me vê ainda Agora ele viu E vem louco atrás Ih, acabou a bala Vou dar uma armada na cabeça dele E completei a missão Então aqui a gente tem o next level Então vamos lá, vamos pro próximo Deixa eu ver se eu ainda estou sem bala Meus inimigos aqui na frente, deixa eu afastar um pouco aqui Se não, se eu atirar eles vão me ver Ah tá Tem sim E o cara me viu bem Bem me encorrendo Sai pra lá, vagabundo Tá morto Ih, fiquei sem bala de novo Tchau 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 E a gente não pega a arma dele aqui. Engraçado, tinha que ter pego a arma dele aqui, mano. Temos aqui uma arma menor, então vamos atrás do outro vagabundo lá. Tá aqui. Beleza, completamos mais uma missão e vamos para o próximo nível. Vamos lá. Duque de longe eu não vou conseguir acertar, então melhor eu... Opa! Tô tirando a placa ruim de mira. O louco. Ah, está aqui. Está morto também. E a gente tem mais uma aqui conforme a gente pode ver pelo mapa. Então vamos lá. Cadê ele? Cadê? Cadê? Ah, está aqui. A gente vai ter que... Pô, posso pegar a arminha pequena também. Está aqui. Vamos ver até onde a gente vai. Agora que são mais inimigos, obviamente, vai se tornando mais difícil. E aí. Ah, está aqui. Um ponto fraco do jogo é que a gente não consegue pegar a arma aqui dos carinhas que a gente matou. Então acaba sendo um pouco de... Opa! Da onde que tá vindo esse tiro? Uh, meu! O cara virou umas três piruletas, velho! Esse já era. Tem mais dois aqui. Agora eu tô com pouca vida. Mira, cadê você? Mira! Merda! E eu morri! Morreu! Vamos ver se ele vai recomeçar. O cara tá atirando em mim ainda. É. Comecei no início aqui da missão. Vamos ver se ele vai recomeçar. Ih, já pegou minha barra. Ué! Eu atrás aqui do negócio e eles... Esse é o... Drás tenho uma Tourarea. Opa! Sim. Sobb Grunde! Agora a gente vai para cá. Quando eles vêm para cima o negócio se torna mais fácil. Está ali. Não sei por que nem fui lá, não tem arma mesmo para pegar. É mais uma missão. Concluída. Então é isso aí pessoal. Vamos ficando por aqui. Já deu para ter uma ideia mais ou menos de como é o jogo. Se você gostou não se esqueça de baixar ela na Play Store. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você estiver aqui pela primeira vez. E até o próximo vídeo. Falou!